Bom, a minha luta é... acho que começa na hora que eu acordo, né? A hora que eu acordo, a hora que eu levanto, que eu saio na rua. Eu trabalho com a música, né? Eu estudei... durante muito tempo, quando eu estudei, eu escondi que eu era cigana. Ninguém sabia, porque eu me vestia como não cigano. Mas, quando eu fiz 18 anos, que eu tava pra terminar já, eu coloquei meu primeiro dente de ouro. E ele foi monitorado por um programa de televisão. E... um professor descobriu. E até falou pra mim assim, poxa, mas se você é cigana, você não tinha que estar aqui. Falei, nossa, que coisa, né? Sofrendo preconceito dentro da escola. Mas ali eu toquei pra frente, continuei. Graças a Deus, fui bem acolhida, porque eu levo a minha cultura, eu mostro a minha cultura de uma maneira diferente. Com a música e com a dança. Na verdade, eu me assumi ali pras pessoas que estavam convivendo comigo ali. Alguns já sabiam, mas também não contavam, porque sabiam que tinham um pouco de receio, por causa do preconceito. Então, eles entendiam o meu lado, respeitavam o meu espaço. Mas tem alguns também que confundem. Até é bacana falar isso. Tem pessoas que confundem ser cigano com uma religião. Ser cigano não é uma religião. A gente não é cigano porque quer, a gente nasce. Então, a gente não tem que simplesmente falar, pra sair da cultura, a gente pode falar, não, eu não sigo mais minha cultura. Mas pra ser cigano, eu tenho que nascer. Porque eu saí um pouquinho ali, não me casei, pra seguir fora da minha cultura, entre aspas, né? Eu só não segui alguns mandamentos, não me casei e fui estudar. A gente veio trazer um pouquinho da cultura cigana pro Nordeste, né? Quem sabe até depois de toda essa tempestade aqui passar, a gente não acabe vindo pra cá pra fazer os trabalhos que a gente faz, mas nas praças, eu acho que vai ser bem bacana. Eu faço show de canto e dança em praças públicas, então eu já rodeio o mundo. Rodeio muitos lugares, então isso que é tranquilo. Mas também não é porque a gente, às vezes, acaba sendo expulso de um lugar pro outro, de uma praça pra outra. A gente tá resgatando a música do cigano europeu, né? Que pra você ver, o cigano brasileiro, se você entrar em qualquer acampamento, você vai ver que a gente cultiva o sertanejo. É a música sertaneja, de raiz. Mas o cigano da Europa, ele cultiva um outro estilo. Quem escuta, confunde com a música flamenca, né? Mas não é música flamenca, é um estilo Gypsy King, né? Então, a gente tá resgatando isso pra não morrer a cultura. Porque ela tá morrendo, aos pouquinhos ela tá morrendo. Mas a gente tá aí conseguindo fazer que isso não aconteça.